Já dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que vive e reina para todos sempre Quantos querem devotar e tributar honras e glórias ao nome do Senhor esta manhã Porque Ele está vivo, poderoso, real aqui nesta manhã 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 12 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 12 É a leitura da palavra do Senhor nesta manhã E você não pare de falar novas línguas Não pare de glorificar a Deus Não pare de dar liberdade ao Espírito Santo Porque o importante é que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas O importante é que o Espírito Santo convença e realize a obra que Ele quer realizar Nos diz assim a palavra do Senhor Combate o bom combate da fé Toma posse da vida eterna Para a qual também fostes chamado Tendo já feito boa confissão Diante de muitas testemunhas Eu gostaria de saber aqui nesta manhã Quantos vieram preparados para saírem daqui como guerreiros missionários da última hora Como guerreiros missionários da última hora Porque esta manhã a mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração É falar-lhes sobre sete características do guerreiro espiritual Do avivamento que o Espírito Santo está realizando nesta última hora E eu lhes afirmo que após este congresso Você nunca mais será o mesmo crente Você nunca mais será o mesmo pregadora Você nunca mais será o mesmo profeta Porque você vai sair daqui mais poderoso Mais ungido Com maior autoridade Com maior glória Com maior graça de Deus Receba com abundância E a da parte do Senhor A glória de Deus esta manhã Levante a sua mão direita ao céu E agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele já está fazendo Te louvamos Pai Por este encontro esta manhã Pela revelação da Tua Palavra Do Teu Espírito Que já está sobre nós Pela manifestação de poder e alegria Que nós sentimos aqui nesta manhã Pedimos a Tua bênção Senhora Sobre cada vida Sobre cada pessoa Sobre cada irmão No nome de Jesus No nome de Jesus Os que tem os seus assentos Podem tomar seus lugares por favor Os que não tem Permaneçam como eu Glorificando a Deus Oferecendo a sua vida Em sacrifício vivo Santo e agradável ao Senhor Eu quero agradecer a Deus Por esta oportunidade de estar convosco E louvar ao Senhor Porque Ele sabe o que faz Quero louvar a Deus Pelo trabalho dos gideões missionários É a segunda vez que eu venho aqui A primeira vez eu vim no primeiro congresso E Deus falou comigo poderosamente Aqui Deus confirmou a minha chamada missionária E eu sair realizando obra missionária Para o mundo afora Eu estou aqui esta manhã Glorificando o nome do Senhor Com a Sua Palavra E o que está acontecendo na minha vida hoje É resultado do que Deus falou comigo Aqui nos gideões missionários No primeiro encontro em que eu aqui estive Deus me disse que eu haveria de voltar aqui Mas haveria de voltar para compartilhar a Palavra do Senhor E eu sei que o que Deus tem feito comigo Nestes 15, 16 anos Vai começar a fazer na sua vida A partir desta manhã Porque Deus não tem filhos prediletos Deus usa quem se dispõe a ser usado Deus usa quem se dispõe a pagar o preço Deus usa quem se compromete com a sua obra sem reservas Deus usa quem se compromete com o reino totalmente Eu sei que você veio aqui, aleluia Para estar comprometido com o reino de Deus Você vai sair daqui revestido com armaduras espirituais Você vai sair daqui com o seu coração Com uma chama incandescente Glória a Deus Para distribuir brasa no meio do mundo E entrar na seara dos filisteus E desfazer os poderes contrários Arrebentar com a cidadela de Satanás Você vai sair daqui com a mente transformada Porque o Espírito de Deus Vai colocar na tua mente esta manhã Pensamentos de fé Pensamentos de vitória Pensamentos de triunfo Pensamentos espirituais O Espírito de Deus Vai te transformar em um guerreiro espiritual Poderoso esta manhã Porque Deus disse que vai fazer E quando Deus diz que vai fazer Ele faz Quando Deus ordena está feito Quando Deus diz sim Ninguém pode dizer que não E Deus disse sim para mim e para você esta manhã Aproveite o sim de Deus na sua vida E seja cheio do Espírito Santo de Deus Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Quero agradecer ao pastor Cizino Pelo convite e pela confiança E tenho certeza que o Espírito de Deus Vai fazer Aleluia Com que os pensamentos As convicções E os desejos de vitória Sejam totalmente atingidos em cada coração Combate o bom Combate da fé Toma posse da vida eterna Para a qual também fostes chamado Eu quero lhes falar nesta manhã Com base neste versículo da palavra do Senhor Sobre sete características do guerreiro espiritual desta última hora Quero louvar a Deus Pela vida dos irmãos e das irmãs que aqui estão Dos cantores que estão aqui fazendo o seu trabalho O seu ministério Quero louvar a Deus Por este soldado valente Este soldado de vanguarda Este guerreiro de ponta De última tecnologia do céu Que Deus levantou aqui no Brasil Chamado Cisino Bernardino Que rompeu com as tradições contrárias A obra missionária Que rompeu com todas as forças contrárias E está na vanguarda do movimento missionário O meu desejo esta manhã É que a chama que está no coração Do pastor Cisino Bernardino Possa se espalhar em cada coração E muitos Cisinos Bernardinos Possam sair por aí Realizando a obra do Senhor Porque guerreiros espirituais É o que nós realmente precisamos desta hora Porque a hora meus companheiros É de combate A hora é de batalha A hora é de guerra Nós vivemos numa hora muito séria Nós não nos reunimos aqui no congresso desta natureza Para brincar de emoção Para brincar de congresso missionário Você não deixou a sua casa Não deixou o seu lar Para vir aqui brincar Eu viajei da Bolívia Quarta-feira para estar aqui Estive na Bolívia Há três ou quatro dias Realizando a obra missionária Supervisionando os missionários De nossa igreja E da Associação Heróis da Fé E alguém me dizia assim Pastora Você não pode pregar nos judeões missionários Você está cansado Tem que descansar Você está estressado E eu dizia para os irmãos A hora da batalha é agora A hora da guerra é agora A hora do ataque é agora Não existe tempo para descansar Não existe tempo para nós pararmos Não existe tempo para dormir Não existe tempo para fazer festa O tempo é de guerra Se você está preparado para a guerra Você veio no lugar certo Se você quer entrar na guerra Você veio no QG Você veio no quartel general Aleluia Prepare-se para entrar na batalha espiritual Guerreiro missionário da última hora Bendito e louvado é o nome do Senhor O momento que nós vivemos É o momento de seriedade O mundo está dominado por sombras espirituais São as sombras do ocultismo São as sombras da apostasia na vida da igreja São as sombras do materialismo São as sombras da frieza espiritual Aleluia São as sombras dos diversos ataques Das seitas e heresias Contra a igreja nesta última hora Nós vivemos num momento difícil Nós vivemos num momento de seriedade Este trabalho é um trabalho sério A hora é uma hora séria E a mensagem que eu vos trago esta manhã Não é uma mensagem para alisar você Porque você não veio aqui para ser alisado Eu não trago uma mensagem para lhe agradar Porque você não veio aqui para ser agradado Eu não trago uma mensagem esta manhã Para ficar mais simpático aos senhores Aos pastores Se bem que eu gostaria Porque os senhores não vieram aqui por simpatia Eu lhes trago a voz de Deus O pão quentinho que vem do coração do céu Eu quero desafiá-los esta manhã Charrabacanda, rabacarrabachurribacanda Eu quero desafiá-los esta manhã Pelo amor de Deus Por amor da igreja Por amor da cruz Por amor da palavra de Deus Por amor as almas que estão perdidas Saia desta inércia espiritual Ordene que a frieza espiritual vá embora esta manhã A incredulidade A preguiça espiritual Que não deixa você orar Não deixa você jejuar Reprende esta manhã E entre na batalha espiritual Em nome de Jesus Entre na batalha espiritual Levante a sua mão para o céu E glorifique a Deus comigo Glorifique a Deus comigo Porque Jesus já está batizando E vai continuar batizando agora Vai continuar batizando agora Receba o poder e a autoridade Para entrar na guerra espiritual esta manhã Charrabacanda, rabacarrabachaia Permaneça com a sua mão direita Levantada ao céu Porque tem um anjo de Deus Caminhando aqui à minha direita Tem um anjo de Deus Caminhando aqui à minha direita E não é emoção não O Espírito de Deus me fez ver o anjo do Senhor Caminhando à minha direita aqui agora E Ele vai começar a operar milagres Receba o toque do anjo do Senhor agora Receba o toque do anjo do Senhor agora Receba o toque do anjo do Senhor agora Receba, 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 receba Charrabacanda, rabacarrabachaia Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Receba o toque do anjo do Senhor Receba o toque do anjo do Senhor A hora de Deus levantar guerreiros espirituais E guerreiros não são homens dados à moleza da vida Guerreiros não são homens acostumados aos holofotes Guerreiros não são homens que são alimentados pelo status da fama Não, guerreiros são homens com a vida marcada para o trabalho que fazem Guerreiros são homens que estão destinados a um sacrifício inigualável A hora que nós vivemos A hora que a Assembleia de Deus está vivendo Não tem hora mais para o pregador que quer ser estrela Tem hora para o pregador que quer ser guerreiro espiritual Que quer devotar toda a honra e toda a glória ao Senhor A hora que nós estamos vivendo agora Não é hora do cantor que quer ser a estrela da festa Não, é quem quer ser servo e quer ser guerreiro espiritual Aleluia Se você veio aqui para ser estrela Você chegou no lugar errado Se você veio aqui para ganhar status e pregar nos ideões missionários Este trabalho não é para dar status a ninguém Este trabalho é para derrubar as portas do inferno E declarar a autoridade do nome de Jesus Se você veio aqui para ganhar status de pregadora Status de cantora Você veio no lugar errado Você veio no lugar errado O lugar aqui é de servo É quem quer servir ao Senhor e glorificar o seu nome Com a sua vida Charrabacanda, rabagaia Lhes convoco para a guerra esta manhã Lhes convoco para a guerra esta manhã Lhes convoco para a guerra esta manhã Glória ao nome do Senhor Aleluia Entre na guerra agora Entre na guerra agora Comece a expulsar os demônios que estão tomando conta da América Latina Comece a expulsar os demônios que estão tomando conta da ilha de Páscoa E até do Brasil Faça isso esta manhã Entre na batalha espiritual A primeira característica do guerreiro espiritual O que quero lhes falar esta manhã é a disposição para sofrer Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo Nos disse o apóstolo São Paulo Na segunda epístola De após o apóstolo São Paulo a Timóteo Está descrito de maneira bem clara No versículo 3 Sofre comigo as aflições Como bom soldado de Jesus Cristo A primeira característica do soldado espiritual É a disposição para sofrer pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo Nenhum soldado é chamado para estar vivendo uma vida irresponsável Não Todo soldado é chamado para cumprir uma missão Todo soldado é chamado para estar à disposição do seu Senhor Quer na chuva, quer no vento Quer no verão, quer no frio Todo soldado tem que ter disposição de sofrer Todo soldado tem que estar disposto a enfrentar todo tipo de interpéria Inclusive enfrentar a morte sem titubear Para o soldado verdadeiro a morte é uma honraria Morrer no campo de batalha é uma honraria Mas a verdade é Que se você se decidir por Cristo esta manhã Ele não vai te deixar perecer Não, você pode ter certeza Que a proposta do nosso general É melhor que a proposta dos outros exércitos Aleluia Se o Senhor te alistar para a sua obra esta manhã Ele vai te convocar E vai garantir a tua integridade física Vai garantir a tua integridade espiritual Quando eu estou lhes falando de soldado missionário Não estou lhes falando esta manhã Com base teórica Não, senhores Eu tenho marcas do trabalho missionário na minha vida Fui missionário na República Oriental do Uruguaia E muitas vezes o diabo chegou No meus ouvidos e disse Tu vai morrer Tu vai perder a guerra Tu é um derrotado Uma determinada noite Quando eu estava em oração Eu lutei oito horas com Satanás E ele dizendo dentro do meu quarto Tu vai morrer Desiste Tu não é vencedor Tu é derrotado Mas as quatro horas da manhã O Espírito de Deus entrou no meu quarto E o anjo do Senhor entrou aonde eu estava E me garantiu a vitória Me garantiu a vitória Aleluia Lhes falo de marca missionária Com experiência de vida Não sou um pregador de teoria Sou um pregador do que vivo Se você ouvir eu falar Pode crer Porque é o Espírito de Deus Que me ordena falar Esteja disposto A sofrer esta manhã Para realizar a obra do Senhor Oh, aleluia Aleluia Se tem algum pastor aqui sentindo a glória de Deus Pode glorificar o nome do Senhor Pode falar novas línguas Pode profetizar Oh, aleluia De liberdade ao Espírito Santo Prepare-se para entrar na guerra esta manhã Charabagá, rabaganda, rabacarra, baixanda O primeiro sinal A primeira marca A primeira característica do guerreiro da última hora Do guerreiro missionário É disposição para sofrer Há poucos dias Nós despedimos de nossa igreja Mais uma missionária Para Guiné-Bissau A igreja Assembleia Deus de Voti Da onde eu sou pastora No abençoado estado Rio Grande do Sul Está fazendo obra missionária também Nós temos 21 missionários Em consórcio Com associação evangelística e missionária Heróis da fé Onde eu sou um dos diretores presidente Eu quero anunciar a todos os senhores A todo o Brasil nesta manhã Quero anunciar a Santa Catarina Que a oração de vocês Pelo estado Rio Grande do Sul Está sendo respondida Porque o Espírito de Deus Está levantando brasas acesas Do estado do Rio Grande do Sul Aleluia O Espírito de Deus Está plasmando o nosso estado Com sentimento missionário profundo Eu quero saber Quantos gaúchos tem aqui esta manhã Levante a mão por favor É os gaúchos que vão ganhar aqui No congresso de Deus missionário Pastor Cizino Pastor Nilda Ira É os gaúchos Os gaúchos com a sua mão direita Levantada para o céu Eu quero que todos os gaúchos Que estão aqui agora Dê uma saraivada de glória a Deus E aleluia Em novas línguas em Satanás Para dizer aos gideões missionários Da última hora Que o Rio Grande do Sul Também está em chama O Rio Grande do Sul Também está com os gideões missionários Para realizar esta grande obra Gaúchos que estão aqui esta manhã A benção de Deus É para você agora Receba a autoridade A presença A glória do Espírito de Deus Na tua vida E volte para o estado do Rio Grande Cheio da glória E da presença do Senhor dos Exércitos A primeira característica Do guerreiro desta última hora É disposição para sofrer Nós temos aqui esta manhã Um gaúcho muito especial Missionário Arjimiro Figueiró Se coloque em pé por favor Pastor Arjimiro Figueiró Foi o primeiro missionário Da Assembleia de Deus Do Rio Grande do Sul Faz mais de 30 anos Que pastor Arjimiro Figueiró Está trabalhando para o Senhor Está realizando a obra No continente africano Está realizando na América Está realizando na África Pastor Arjimiro Figueiró É um soldado Que está disposto a sofrer Pela obra do Senhor Mas não é só o pastor Arjimiro Figueiró Não é só o pastor Cisino Bernardino Que vai alcançar o mundo Eu creio que Deus Não nos encontrou aqui Por uma casualidade Eu creio que Deus Nos encontrou aqui Porque Ele tem propósitos Específicos com nossa vida Eu cheguei no altiplano boliviano Quarta-feira Às 11h30 da manhã Viajei pela manhã Aqui para Camboriú E eu voltei da Bolívia Impressionado com a necessidade do mundo Especialmente com o altiplano boliviano E sabe qual é O clamor da Bolívia Mande missionários brasileiros Mande missionários brasileiros Mande missionários brasileiros Eu estive no Uruguai Alguns meses atrás E sabe qual é O clamor do Uruguai Aquele país difícil Para que se realize A obra do Senhor Já foi fruto De um grande avivamento E hoje a obra de Deus Do Uruguai É construir sobre Escrombos O clamor do Uruguai Permanece sendo Envie-nos o evangelho verdadeiro Não o evangelho social Eles estão acostumados com o evangelho social Não o evangelho de status Eles estão acostumados com isso Evangelho de poder Evangelho de graça Evangelho de milagres Evangelho de unção Evangelho de autoridade Na simplicidade do nome de Jesus É o que os países estão pedindo agora Eu recebo cartas da Guiné-Bissau Continuamente Nosso missionário Da Assembleia Deus de Voti Heróis da Fé Pastor Cláudio Silva está lá E sabe o que Pastor Cláudio me escreve? Mande mil missionários Para a África Porque mesmo assim Nós ainda não vamos conseguir Cumprir a tarefa Mande missionários Mande missionários Mas todos eles dizem Mande missionários Acostumados a fazer a obra do Senhor Homens que estão dispostos a sofrer Disposto a realizar a obra de Deus Escute por favor Escute por favor Você pensa que você veio aqui Só para falar línguas Para pular Dar glória a Deus Profetizar Ir embora sem compromisso nenhum Quantos congressos dos judeões missionários Você vai vir? E vai voltar cheio de alegria E não vai realizar a obra de Deus Eu não sei se você vai dar glória a Deus agora ou não vai dar Mas não me interessa Eu vou falar tudo que o Espírito de Deus Me mandar falar para a sua vida esta manhã Até quando você vai receber alegria Vai receber poder Vai receber visão missionária E vai para casa Liga o ar condicionado E vai lá cantando E no cinto e quinze Comendo um bom churrasco E deitado na sua cama E cantando Eu quero trabalhar para o meu Senhor Você pensa que vai trabalhar para o meu Senhor Deitado no ar condicionado Comendo churrasco E fazendo festa com a igreja Rompa com o comodismo esta manhã Rompa com o comodismo esta manhã Sabe quem é a Assembleia de Deus do Brasil? Assembleia de Deus do Brasil são miseráveis como eu que Deus transformou E fez de nós príncipes E nos colocou no lugar de honra e de glória Eu sou fruto de uma família muito pobre Muito necessitada Eu nunca imaginei estar pregando para uma grande multidão esta manhã Eu nunca imaginei ser um pregador Um pregador de multidões Porque eu pensava que eu não tinha condições Eu vim de uma família miserável Num lugar miserável Era uma miséria moral Uma miséria espiritual Uma miséria material Tudo era miséria Tudo era miséria Quando o pastor Taranger Mandou o primeiro missionário para pregar o Evangelho Na cidade onde nós estávamos Minha mãe era uma pessoa totalmente endemoniada E meu pai um completamente perverso E ímpio Lá naquela miséria moral Nós não tínhamos nada Não tinha casa Não tinha comida Não tinha roupa Sabe? Hoje eu estou aqui no pulto pregando a palavra Com um sapato novo Com uma gravata bonita Por que que Jesus me deu isso? Me deu isso para realizar a sua obra E para não ficar no comodismo Amarabaganda Charabacanda Você nunca vai ser missionário Adorando o seu carro do ano Você tem que amar as almas Você nunca vai ser missionário Querendo ficar dentro de um palácio De quatro paredes Você tem que amar as almas Você nunca vai ser missionário Baixo do ar condicionado Nunca vai ser Se você quer soldado Se você quer ser soldado Entre no campo da batalha esta manhã Entre no campo da batalha esta manhã Entre no campo da batalha esta manhã Glória ao nome do Senhor Você pode glorificar a Jesus comigo Você pode glorificar a Jesus comigo Aleluia Quem está recebendo o poder de Deus Aí na sua vida Eu estou tão à vontade aqui Que parece que já estou entre o céu e a terra Aleluia Estou como João Entre o céu e a terra Porque o Espírito de Deus Está aqui esta manhã Pergunte para um verdadeiro pregador Não para o orador Para o pregador Porque orador tem muitos Pregador é poucos Pregador com marca de Deus da vida Pregador comprometido com Deus Que não prega só o que lhe ensina ao seminário Mas que prega por revelação de Deus E com marcas É muito raro É muito raro Pergunte para um verdadeiro pregador Pergunte para um verdadeiro cantor Que paga o preço Se a coisa é fácil Não é fácil não Tem o preço do sofrimento Papagara Se você está disposto a sofrer Você chegou no lugar certo esta manhã O que eu tenho a oferecer para você esta manhã É sangue, suor e lágrimas A obra missionária é para quem paga o preço Se você não quer pagar o preço Pode voltar pela mesma porta que você entrou É isso que o Espírito de Deus me manda falar esta manhã Você goste ou não goste Você queira ou não queira Pode voltar pela mesma porta Pode voltar pela mesma porta Mas se você quer sofrer Se você está disposto a sofrer Você chegou no lugar certo Pastor Luiz Antônio Você quer nos emocionar Não Se coloque em pé Pastor Silomar Aqui está um homem que conhece o trabalho Missionário que fiz Algumas vezes Eu e minha esposa Estávamos lá no campo missionário Sustentando manhã Tarde e noite Mais de 20 pessoas Na alimentação E terminou o dinheiro Terminou a comida As latas bateram E tinha que sustentar todo mundo E a minha esposa dizia Meu velho Nós só temos um pouquinho de Fidel E irmã Maria Viene a hora Para que nós Nosotros Compartamos com o Neger Fidel Eu dizia Pode dar para ela Porque Deus vai prover O que tem que prover Muitas vezes No outro dia Pela manhã Chegava o pastor Silomar Enviado por Deus Para suprir as nossas necessidades Agora pergunte Se eu estou triste Não Eu estou alegre Porque esta manhã Eu posso dizer Para esse auditório Como Paulo Eu tenho as marcas de Cristo No meu corpo E sei o que estou pregando Sei o que estou dizendo Sei o que estou falando Seja marcado por Deus Esta manhã Seja marcado por Deus Esta manhã Seja marcado por Deus Esta manhã Charabagandarabaxaias Tenha disposição De sofrer pelo reino Quando Paulo foi chamado Para pregar o evangelho A voz do Senhor A ela Fai a ele Foi esta Por meio de Ananias Ele muito há de sofrer Pelo meu nome Eu vou levar ainda ele Entre os grandes Entre os príncipes Mas muito ele há de sofrer Pelo meu nome A primeira marca A primeira característica Do guerreiro da última hora É disposição de sofrer Eu quero que você levante A sua mão direita Para o céu Feche os seus olhos E dirige a sua cabeça Em direção ao céu E faça comigo Agora tem uma coisa Ele foi ungido com azeite Dois a dois Dois a dois Rapidinho 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 Porque tem uma onda de unção Vindo sobre nós Aqui agora Tem uma onda de unção Os pastores agora Charabagandarabaxuimandá Tabagaxe barrabagá Te chamei Receba 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 unção agora Receba unção agora Receba unção agora Receba unção agora Receba agora Receba o som de Deus agora Receba o som de Deus agora Receba o som de Deus agora Guerreiro missionário desta última hora É o momento da unção Receba Receba o som de Deus agora Receba Receba, receba, receba É o som para o sofrimento Você está sendo ungido para sofrer por Cristo Amandarai, Xandarabaga, Xandarabaca Receba, 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 receba Amandarai, Amandarai, Ibarabaga Receba um som para sofrer, receba Receba, 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 receba Receba, receba, receba Receba um som para sofrer por amor ao Evangelho Amandarai, Amandarai, Ibarabaga, Ibarabaga Oh, aleluia Oh, aleluia Receba, receba Receba um som de Deus Oh, aleluia Tem um anjo com um vaso na mão estendendo o azeite Agora É a unção para você sofrer por amor a Cristo Receba Receba azeite, receba azeite, receba azeite Pregadores, receba um novo um som de azeite Para continuar sofrendo, receba Amandarai, 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 Ibarabaga Deixe o Espírito de Deus trabalhar, não limite o Espírito Santo Cantores, receba um som de Deus para sofrer pelo Evangelho Receba um som de Deus para sofrer pelo Evangelho Amandarai, Amandarai, Ibarabaga, Ibarabaga Deus não tem lugar para estrelas Deus não tem lugar para astros Deus tem lugar para soldados Deus tem lugar para servos Aqui é o lugar de servos e soldados Que querem sofrer por amor ao Evangelho Se você quer ser, você chegou no lugar certo Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Pastor Cisino Bernardino Com muito respeito ao Senhor Eu tenho uma mensagem que Deus me ordena falar a você agora Até agora, até agora, o povo do Brasil tem reconhecido Deus em sua vida Os grandes ainda não, mas está chegando a hora Que os grandes do meio deste povo Vão dobrar-se diante da unção de Deus que está sobre a sua vida A liderança deste povo Mesmo que não queira Vai reconhecer que tu foste ungido Para sofrer pela obra do Senhor Assim diz o Senhor dos Exércitos Glória a Deus, 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 Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus O importante é que o Espírito Santo trabalhe Eu quero continuar pregando, mas se o Espírito Santo trabalhar, não importa E o importante é ele aqui, esta manhã É você sair cheio do Espírito Santo Escute, por favor A segunda característica do combatente da fé e eu quero lhes falar esta manhã com muita alegria e com muita autoridade a primeira é disposição para sofrer a segunda é renúncia total renúncia total diz-nos a Bíblia Sagrada na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo no capítulo 2 e o versículo 4 nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra a primeira característica do guerreiro missionário da última hora é disposição para o sofrimento a segunda característica do guerreiro missionário da última hora é renúncia total por que renúncia total? porque só o preço da renúncia total garante uma unção total nas mãos de Deus só o preço da renúncia total garante uma autoridade total para realizar a obra do Senhor o segundo preço a segunda marca a segunda característica é renúncia total por que renúncia total? implica em homens comprometidos com a obra do Senhor implica em pessoas com o seu tempo 100% para Deus com a sua inteligência 100% para Deus com a sua capacidade 100% para Deus olhe para mim aqui agora olhe para mim aqui agora olhe para mim aqui agora tem muita gente aqui esta manhã chamada por Deus o Espírito de Deus me mostra muitas pessoas chamadas por Deus agora tem uma coisa agora tem uma coisa se você quer que a sua chamada tenha sucesso total você tem que fazer uma renúncia total você não pode fazer negócio com Deus com Deus não tem negócio diz a Bíblia o vaso pode dizer para o seu Senhor eu não quero ser assim não pode você precisa fazer renúncia total escute olhe para mim escute sabe por que que Abraão foi usado por Deus? porque ele fez uma renúncia total sabe por que que Isaac foi usado por Deus? porque ele fez uma renúncia total agora pare um pouquinho aqui e olhe para mim sabe por que que na vida de Jacó o plano de Deus quase fracassou? porque Jacó vivia uma vida dúbia Jacó vivia uma vida ambígua Jacó vivia uma vida dupla ele queria fazer negócio com Deus e queria a bênção de Deus ele só queria lucro ele vivia fazer negócio com Deus Abraão significa a primeira geração de crentes no plano de Deus Isaac significa a segunda geração e Jacó a terceira escute por favor eu não sei se você vai suportar ouvir o que eu estou para falar agora mas é o que Deus me ordena falar sabe onde é que está o perigo pastor Cizino? da Assembleia de Deus no Brasil na terceira geração desta igreja terceira geração de pregadores que não querem nada com Deus terceira geração de pregadores que não fala mais o que Deus manda quer agradar o povo quer agradar a liderança quer agradar a gregos e a troianos não tem compromisso total com Deus sabe onde é que está o perigo? da Assembleia de Deus no Brasil agora na terceira geração de cantores glória a Deus pelos que estão aqui com a vida santa agora se tiver um aqui que não está comprometido com Deus vista a carapuça porque a voz de Deus é para você mesmo é para você mesmo que não quer compromisso com Deus como Jacó Jacó fez negócio com a mãe Jacó fez negócio com o pai Jacó fez negócio com os filhos fez negócio com o sogro fez negócio com a esposa fez negócio com as ovelhas fez negócio com as varas fez negócio com o anjo e pensou que ia fazer negócio com Deus e a terceira geração Deus quer usar mas são mercadores é dura a mensagem mas é o que Deus me manda falar quando o pastor Cisino me convidou para pregar aqui Deus já tinha falado no meu coração lá em casa isso aqui é a minha esposa de prova eu sabia que ia estar aqui esta manhã eu sabia que Deus ia me trazer aqui e eu tenho que falar tudo o que Deus me mandar falar eu tenho compromisso com Ele Deus tem um plano na sua vida como tinha com Jacó mas até quando você vai fazer negócio com Deus? até quando? até quando você vai querer ser missionário só nos campos mais lindos? até quando você vai querer ser missionário só com casa garantida ar condicionado e carro do ano até quando? eu estou falando isso porque eu fiz a obra missionária a pé abri trabalhos a pé evangelizando de porta em porta eu tenho autoridade para falar o que estou falando esta manhã terceira geração crente Jacó que está aqui pregador Jacó cantor Jacó pare de fazer negócio com Deus se não o plano de Deus vai fracassar na tua vida agora eu tenho uma boa notícia para você Jacó que está aqui esta manhã tenho uma boa notícia diz a Bíblia em Maraquias capítulo 1º versículo 3 e foi a sorte dele e a minha sorte e a sua sorte amei a Jacó e aborreci a Isaú com todas as misérias e as limitações que eu e você temos Deus nos ama está aqui esta manhã para transformar a nossa vida Deus nos ama está aqui para transformar a nossa vida agora tem uma coisa Deus vai encontrar contigo nem que seja no escuro da noite aqui nos Gideões missionário você queira ou não queira Deus vai te agarrar pelo pescoço e vai te deixar aleijado de uma perna mas vai encontrar contigo e você vai sair daqui príncipe de Deus levante a sua mão para o céu e glorifique a Deus comigo vamos ficar alguns minutos adorando a Deus agora porque o anjo do Senhor vai passar agora e vai encontrar o Jacó vai encontrar o Jacó feche seus olhos e adore a Deus comigo agora adore a Deus comigo agora peça para o anjo do Senhor encontrar com você agora peça para o anjo do Senhor encontrar com você agora encontra Senhor, encontra Senhor, encontra encontra Senhor, aleluia, aleluia quem está sentindo o anjo de Deus tocar na sua mão aí então comece a saltar e dar glória a Deus comece a falar novas línguas você que está sentindo o anjo do Senhor aí este moço que está em pé aqui na frente com a mão na cabeça olhe para mim aqui por favor Senhor, o Espírito de Deus me ordena a te dizer que da onde tu saístes Ele conhece e para onde tu vais Ele também já determinou Ele ordena a tua vida para que sejas um guerreiro espiritual poderoso da última hora receba a unção do Senhor esta manhã como força sobrenatural da tua vida e saia daqui poderoso nas mãos do Senhor para realizar a sua obra assim diz o Senhor dos Exércitos Glória a Deus, Glória a Deus Exaltar ao Senhor e glorificar a Deus Exaltar ao Senhor e glorificar a Deus Glória a Deus Oh, aleluia, aleluia, aleluia Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor você que está de camisa branca e me olhando bem firme você mesmo quem sabe você não creia e quem te conhece também não pode crer mas Deus tem um caminho traçado para a tua existência você não está aqui de valde para perder tempo o Espírito de Deus a partir deste congresso te transformará em outro homem mesmo que tu não creia e que outros não creiam mas Deus falou Ele vai realizar assim diz a voz do Senhor dos Exércitos Glória a Deus 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 eu sinto a glória e a unção do Senhor aqui Oh, aleluia sinto a glória e a unção do Senhor aqui você que está de casaco preto e a gravata vermelha e está fazendo assim olhe para mim aqui você mesmo irmão que passou a mão no nariz aí você mesmo multidões diz o Senhor esperam pelo que eu vou revelar na tua vida assim diz o Senhor dos Exércitos recebam o são poderosa de Deus esta manhã da tua vida e levante-se para cumprir a revelação de Deus Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor os pastores ainda creem em revelação de Deus ainda creem em revelação de Deus então glorifique o nome do Senhor então glorifique o nome do Senhor comigo glorifique o nome do Senhor comigo Oh, aleluia Oh, aleluia o primeiro a primeira característica do guerreiro missionário da última hora disposição para sofrer a segunda renúncia total por isso disse o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 12 rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus e não vos conformeis porque guerreiro não se conforma enquanto não chega a vitória ele não se conforma tem guerreiros conformados que já colocaram a sua espada na bainha e já não querem mais ir à batalha quem sabe você está pensando aqui esta manhã mas eu já estou com muitos anos já estou antigo na obra agora é a hora dos mais novos eu não tenho a oratória dos novos eu não tenho a teologia dos novos eu não tenho a perspicácia dos novos e eu quero te fazer uma pergunta quem é que disse que Deus precisa disso para renovar a tua vida esta manhã? quem é que disse que Deus precisa disso? quem é que disse que Deus precisa disso? aleluia eu não tenho os recursos não interessa você tem que fazer uma coisa não se conforme não se conforme como você está se você está bem queira mais Deus quer mais de você quando você quer mais você vai aonde vai a sua visão os seus passos alcançam aonde vai a sua visão eu estou aqui nos Gideões Missionários mas sabe qual é a promessa de Deus para a minha vida? é passar pelos quatro cantos da terra eu estou esperando isso se cumprir porque os meus olhos já estão vendo ao longe esta manhã o que importa é você não se conformar não se conforme com onde você chegou não se conforme com o que você fez renuncie mais um pouco Deus tem mais um pouco para realizar na sua vida Deus tem algo mais para revelar no seu interior a segunda característica é renúncia total a terceira característica do guerreiro da última hora eu quero lhes levar a uma leitura bíblica na epístola do apóstolo São Paulo aos filipenses no capítulo 3 e o versículo 13 irmãos não julgo que haja alcançado mas uma coisa faço mas uma coisa faço neste texto da Bíblia está a terceira característica do guerreiro espiritual da última hora objetivo definido aleluia por que que você parou de dar glória a Deus por que que você parou de falar novas línguas nós vamos aonde os nossos olhos alcançam o que você está vendo esta manhã o que Deus está te mostrando esta manhã aqui ou você não está vendo nada é impossível estar aqui sem ver alguma coisa Paulo dizia faço uma coisa prossigo para o meu objetivo ele está lá está lá o meu objetivo eu passo por cima de todas as coisas esmurro o meu corpo a servidão e deixo para trás as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação ele tinha um objetivo ele via o objetivo ele sabia que ele ia chegar lá aonde você vai chegar o que você está vendo esta manhã será uma tragédia você sair do congresso dos ideões missionários sem um objetivo para a sua vida qual é o teu objetivo esta manhã o que você está vendo sabe qual é a razão de muitas igrejas estar esfriando os seus pastores pastor Cizino perder o objetivo da vida perder o objetivo do seu ministério sabe quando é que o pregador esfria quando ele perde o objetivo do seu ministério ele não enxerga mais o que Deus quer que ele enxergue sabe quando o evangelista deixa de ser poderoso quando ele perde o objetivo de sua vida qual é o objetivo da sua vida esta manhã o que você está vendo Paulo dizia eu quero almas eu quero almas eu faço de tudo para de alguma maneira ganhar algumas almas para o Senhor eu quero almas o meu objetivo é almas qual é o teu objetivo esta manhã o que você está vendo esta manhã o que você está vendo esta manhã o que você está vendo esta manhã cuidado com a miopia espiritual que deixa ver mas não deixa ver as coisas claro cuidado com a cegueira parcial porque não nos deixa ver nos faz ver o plano de Deus como sombras cuidado qual é o seu objetivo esta manhã onde está a sua visão onde está os seus olhos eu quero te desafiar esta manhã eu estou aqui para desafiá-los estou aqui para desafiá-los Deus me mandou vir aqui para desafiá-los qual é o teu objetivo ou você está perdido não sabe de onde sai não sabe onde está e não sabe para onde vai qual é o teu objetivo pessoas sem objetivo não fazem parte do plano de Deus Deus quer pessoas com objetivo Deus chamou Abraão e disse Abraão sim senhor sai debaixo da tua tenda Abraão está bem senhor eu estava conversando com Sara que nós deixamos a nossa casa nós não temos filhos nós deixamos a nossa cidade deixamos a riqueza Abraão vem aqui para fora aleluia aleluia não temas Abraão eu sou o teu escudo e o teu grandissíssimo galardão mas é só isso senhor não levanta os olhos e vê agora as estrelas e vê agora a areia do mar assim será a tua geração olha para isso Abraão e persegue isso Deus quer homens com objetivos definidos Deus quer homens com objetivos definidos Deus quer igrejas com objetivos definidos meus senhores minhas senhoras amados pastores em um momento de reflexão será que Deus nos chamou somente para ouvirmos pregação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de congresso em congresso e de glória em glória e perdemos o objetivo da vida qual é o seu objetivo esta manhã? o Espírito de Deus me ordena ficar aqui neste ponto da mensagem qual é o teu objetivo esta manhã? o que você está vendo? ou já perdeu a visão de Deus? já perdeu a visão de Deus? esta manhã o Espírito Santo tem colírio ele vai colocar nos teus olhos agora o Espírito Santo vai colocar colírio espiritual nos teus olhos agora para que tu redescubra o objetivo de tua vida Deus me chamou para pregar o Evangelho sabe quando eu tive a primeira convicção? aos oito anos de idade foi quando eu dirigi o primeiro culto e preguei a primeira mensagem aos oito anos de idade eu recebi a convicção de uma chamada ministerial aos doze anos de idade eu fui professor da escola do Municaua na igreja onde servia Deus aos quinze anos de idade eu já era membro do ministério e líder da igreja e estudava juventude da igreja e decidi então enriquecer ganhar dinheiro fazer um curso de engenharia química eu estava perdendo o objetivo da minha vida lá dentro da faculdade de engenharia química a minha vida estava sendo distorcida os objetivos estavam sendo distorcidos eu estava exposando uma filosofia materialista um dia eu bati na janela no quarto da casa do meu pai e de minha mãe e ouvi o meu pai e a minha mãe de joelhos dobrados dizendo Jesus 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 tu sabe onde está o meu filho agora tu sabe que ele está frio na fé mas tu tens um objetivo na vida dele Jesus tu tens um objetivo na vida dele aquela oração transformou a minha vida e eu redescobri o objetivo da minha existência espiritual deixei de ser engenheiro químico para ser pregador do evangelho deixei de ser advogado para ser pregador do evangelho de tempo completo qual é o objetivo da tua vida esta manhã receba um som de Deus na tua visão agora receba um som de Deus na tua visão agora receba eu quero que você olhe agora para a Argentina olhe agora para o Peru olhe agora para o Amapá olhe agora para o Acre olhe aos confins da terra Bolívia África o Chile o Amazonas quem sabe aí está o objetivo da tua vida esta manhã quem sabe aí está o objetivo da tua vida esta manhã uma rabaganda rabaxanda uma coisa fácil tenha um objetivo da sua vida espiritual quem quer adotar um país do mundo esta manhã quem quer adotar um país do mundo esta manhã quem quer adotar um país do mundo esta manhã levante a sua mão direita ao céu por favor tem este objetivo na sua vida eu quero te desafiar com objetivos adote a ilha de Páscoa com o pastor Cisino esta manhã levante a sua mão direita para o céu comigo por favor aleluia, aleluia, aleluia olhe para cada um desses países adote um país do mundo esta manhã adote por favor Deus, Deus, Deus Deus tu és Deus de objetivos tu és Deus de propósitos tu és Deus de coisas claras coloque um objetivo em cada vida esta manhã coloque um objetivo em cada vida esta manhã coloque um objetivo em cada vida esta manhã olha aqueles que já perderam o objetivo Senhor, restaura agora os propósitos de vida restaura agora, restaura agora, restaura agora, restaura agora, restaura agora Glória aos propósitos de vida Glória ao nome do Senhor Assim diz o Senhor dos exércitos Tenho honrado o teu ministério e honrarei Porque tenho conhecido os teus objetivos E digo que até os objetivos mais íntimos De teu ministério e de tua vida Já estão diante de mim Recebendo a minha confirmação Honrarei porque honro aqueles que me honram Farei porque faço por aqueles que faço Meu é o tempo, meu é o relógio E na hora certa eu farei tudo que o teu coração Tem determinado pelo meu espírito fazer Assim diz o Senhor dos exércitos Aleluia, aleluia Se você crê na voz profética de Deus Adore a Deus comigo 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 Aleluia, aleluia 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 Aquele irmão de camisa branca Que levantou a sua mão e colocou o dedo no nariz Assim agora Você mesmo Aquele irmão de camisa branca Camisa de mangas curtas Camisa de mangas curtas Que está com gravagem É você mesmo Deus Estabeleceu já Um objetivo específico na tua vida Um propósito especial e definido Para que tu vivas por ele Pela trajetória que ele estabeleceu Assim diz o Senhor dos exércitos Irmãos A unção profética e o poder de revelação Está aqui esta manhã Se prepare porque não tem nada escondido diante de Deus Não tem nada escondido diante de Deus Glória ao nome do Senhor Exalte ao Senhor Glória ao nome do 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 Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Tem objetivos da tua vida Tem objetivos da tua vida Tem objetivos Eu não consigo sair deste ponto da mensagem Não consigo sair Deus tem algo especial a falar aqui agora Falar aqui agora Quem sabe você perdeu o objetivo Recupere esta manhã Guerreiro sem objetivo É guerreiro sem ação Guerreiro sem objetivo É guerreiro sem autoridade Recupere esta manhã Recupere o objetivo Eu vou pedir que todo o povo de Deus Feche os seus olhos mais uma vez Levante as duas mãos para o céu E deixe o Espírito de intercessão De revelação e profecia Tomar conta de você Porque é um momento especial de Deus Agora aqui no auditório Especialmente aqui no púlpito Especialmente aqui nos cantores Aleluia Deixe o Espírito A unção profética está neste auditório Profetas de Deus Entrem em ação agora Porque sem profecia O povo perece Profetas de Deus Entrem em ação agora Para que o povo de Deus Redescubra o objetivo Redescubra o objetivo Aleluia Pastores profetas Redescubram o objetivo A unção profética Na sua vida esta manhã O povo de Deus Permanece assim Porque o Espírito de profecia E de revelação Está aqui dentro agora E Deus está usando a muitos Agora aí Está usando a muitos Agora aí Permaneça assim Permaneça assim agora Eu vou me retirar do microfone Para que o Espírito Santo Fale agora Fique assim Fique assim Fique assim Fique assim Mas não te preocupa tu Porque o vento Porque o vento está Sobrando Mas no meio do vento Estou eu trabalhando contigo E por quanto te digo Nesta manhã Marquei ponto contigo E vende esta espada Desembanhada Que eu coloco Nas tuas mãos O homem A lavandura Que abia sub Nabrandu E raça Arábia Por quanto assim Te digo eu Olha Estou derramando Sob a tua vida Agora a saúde Vende agora Como eu estou Dando saúde Ao teu pulmão Ao teu coração Ao teu corpo Agora Porque vende agora Olha como a águia Vou te levar Para um canto E para o outro Por quanto Vende aí Homem Para tu saber Que eu sou o senhor Enviei um exército De varão de guerra Aqui nesta manhã Vende como é Que está marchando agora Ó Tássul 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 Estou curando Nesta manhã Estou batizando Com o meu espírito Varão Não temas Está chegando Nas tuas mãos Uma carta E é um convite Olha Já perdobei Um homem Do outro lado Para te ajudar Nesta caminhada Não te preocupa Tu com aqueles Que estão levantando O pescoço Para levantar Quanto a tua vida Porque eu senhor Coloquei um varão De guerra Do teu lado E ai daquele Que se levantar Contra ti Eu vou abrir a cova E vou levar Por quanto homem Te digo assim contigo Abre a tua boca Nesta manhã Vou derramar Vou derramar Vou derramar Do meu espírito Agora Por quanto igreja Receba Nesta manhã Assim do senhor Receba o poder E a autoridade De Deus A tua vida Agora Receba Agora Receba Agora NOOOOO Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Você que está lá atrás e não foi atingido pela onda de poder Lá na retaguarda do ginásio, na entrada Receba agora o poder de Deus da tua vida Receba agora Você que está aí pelo lado de fora Sinta e receba o milagre de Deus da tua vida agora Receba o milagre de Deus da tua vida agora Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Deixe o Espírito de Deus trabalhar Deixe o Espírito de Deus trabalhar Deixe o Espírito de Deus trabalhar Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor Está dentro deste ginásio agora Uma unção para Deus operar milagres e maravilhas Para Deus operar milagres e maravilhas Aleluia Prepare-se para receber o milagre de Deus da tua vida Prepare-se para receber o milagre de Deus da tua vida A primeira característica do guerreiro missionário da última hora é disposição para sofrer A segunda característica do milagre de Deus da tua vida A segunda característica do guerreiro desta última hora é a autoridade espiritual Nós estamos aqui para exercer a autoridade do reino de Deus É para isso que estamos estabelecidos Somos embaixadores do reino de Deus da tua vida Embaixadores cheios de autoridade Embaixadores cheios de autoridade Não somos embaixadores de um reino qualquer Não, somos embaixadores com a autoridade do soberano Estamos aqui para estabelecer o propósito de Deus aqui na terra O Senhor quer encher-nos cada dia mais de autoridade Quando Ele chamou os seus discípulos Ele disse Eu vos envio como ovelha no meio dos lobos Mas ide, curai os enfermos, limpai os leprosos e ressuscitai os mortos Eles voltaram cheio de alegria Porque a autoridade de Deus tinha sido estabelecida na sua vida Autoridade espiritual Deus exige nesta última hora Homens e mulheres que tenham autoridade espiritual Eu quero que você não se preocupe com quem está falando línguas Com quem está saltando Deixe esta pessoa ser cheia do Espírito Santo Deixe ele ser cheio do Espírito Santo Porque enquanto isto acontece O fluir do canal do Espírito de Deus Está sobre nós Revelando autoridade espiritual Autoridade espiritual Foi a marca característica dos doze discípulos Autoridade espiritual Foi a marca característica dos grandes profetas de Deus Elias era um homem cheio de autoridade Autoridade para desafiar o pecado É a primeira autoridade espiritual É a primeira autoridade espiritual Que nós precisamos Autoridade para desafiar o pecado Autoridade para vivermos Uma vida em oposição ao pecado Tem pregadores que não pregam mais contra o pecado Tem igrejas que não pregam mais contra o pecado E isto está residindo E isto está residindo A falta de autoridade Muitos estão pregando Apenas uma mensagem social Para acomodar a consciência das pessoas O que está acontecendo meus senhores Estamos perdendo autoridade Deus nos deu autoridade Para pregar contra o pecado Pecado não tem apelido Uns dizem que pecado É desvio psicológico Outros dizem que pecado É consequência Dos malefícios sociais Outros dizem que pecado É uma falta de uma nova filosofia Da existência Não se coloca apelido no pecado Pecado é pecado E terminou a história Precisamos de autoridade espiritual Para continuar pregando contra o pecado O mal da humanidade é só um O mal da humanidade chama-se pecado Diz o profeta Isaías Que o pecado é uma muralha Diz o profeta Isaías Que o pecado é como um animal peçonhento Cheio de veneno Diz ainda o profeta Que o pecado é como uma corrente Que ninguém pode quebrar É como uma mancha Que ninguém pode desfazer É como uma doença Que ninguém pode curar Pecado é pecado Não tem apelido para o pecado Se a igreja quiser realizar A obra do Senhor Guerreiros missionários Da última hora São característicos Por sua aversão ao pecado Por sua ojeriza ao pecado Por sua contrariedade ao pecado Eu quero lhes convidar esta manhã A declararmos guerra outra vez Contra o pecado A nossa luta Não é contra a carne A nossa luta Não é contra o sangue A nossa luta Não é contra os outros Tem pessoas Que vai apenas no culto Para lutar um contra os outros Eu não entendo Como é que tem pastores Que querem lutar contra o pastor Cisino Bernardino Se a nossa luta Não é um contra os outros Eu não vim aqui Para lutar contra vocês E nem vocês contra a minha A nossa luta É contra o pecado Cantores A nossa luta É contra o pecado Estabelecemos o alvo esta manhã Perdemos a autoridade Quando não atacamos mais o pecado Quantas igrejas Cheia de pecado Quantas pessoas até Subindo o púlpito Dominado pelo pecado O que está faltando Falta alguém com autoridade Que reprenda o pecado Que disfarça o pecado Que corte a espada o pecado Pecado é pecado Agora eu tenho uma boa notícia Se andarmos na luz Como ele na luz está O sangue de Jesus Cristo Seu filho Nos purifica de todo o pecado Receba autoridade espiritual Para lutar contra o pecado Receba autoridade espiritual Para lutar contra o pecado Receba Receba Comece a reprender o pecado Reprenda o pecado Dentro da sua casa Reprenda o pecado Dentro da sua família Reprenda o pecado No meio do seu ministério Reprenda o pecado No meio da sua igreja Reprenda o pecado Receba autoridade de Deus Contra o pecado Esta manhã Receba autoridade de Deus Contra o pecado Não seja compadre do pecado Não passe a mão por cima do pecado Não conviva com o pecado Não aceite o pecado Reprenda o pecado Esta manhã Em nome de Jesus Receba autoridade de Deus Receba autoridade de Deus Para lutar contra o pecado Meus senhores e senhoras Se existe tragédia hoje No meio evangélico Uma delas Chama-se a falta de autoridade Nos diz a bíblia De maneira bem clara No livro de números Que os grandes do povo Se levantaram contra Moisés Eram homens nobres Eram homens de postura Eram homens certamente De bom poder aquisitivo No meio do povo Quem olhava para Moisés Aquele velho gagá Corcunda Com a língua dura Dizia Esse não pode ser o profeta de Deus Esse não pode ser o profeta de Deus Agora quando entrava Datã, Coréia e Abirão No meio da congregação A postura deles era de nobre A conduta deles era de nobre Todos se curvavam diante deles Porque eles tinham porte de nobre Eram os grandes da terra Mas a sua vida estava manchada Pelo pecado Manchada pelo pecado Da murmuração Deus não tem compromisso Com quem vive nesta situação Deus não tem compromisso Com quem vive nesta situação Eu não sei se você vai retornar Para me ouvir pregar a noite Não importa Tenho que falar O que o Espírito de Deus Me manda falar esta manhã Pastor, está dura a mensagem É com você e Deus Você perdeu a unção No seu ministério Porque você está sendo Conivente com o pecado A chamada de Deus Na sua vida Está em um parêntese Porque você está sendo Conivente com o pecado Perdeu a autoridade Esta é a crise que existe Dentro das igrejas hoje Homens sem autoridade Moisés disse O Senhor vai fazer ver A diferença entre quem é seu E quem não é Porque Deus tem compromisso Quem vive uma vida Comprometida com Ele Longe do pecado Você acha que Deus está feliz Com esse seu cristianismo De máscara? Você acha que Deus está feliz Com a hipocrisia Às vezes Que está tomando conta Da sua vida? Não Mil vezes não Em nome de Jesus Receba autoridade Contra o pecado Agora Receba autoridade Declare guerra Ao pecado Agora Autoridade espiritual Sabe qual é a dificuldade De muitos missionários Quando chegam no campo Que eles se encontram Com tantas situações Pecaminosas Que as vezes Que as vezes se veem forçado A distorcer a Bíblia Vamos pregar aqui Diferente Porque aqui é outra cultura Eu sei o que é transculturação E missionário tem que conhecer Transculturação Mas quantos missionários Saem daqui Com uma vida santa E quando retornam Estão com a vida estragada Duro esse discurso E eu sei que é difícil Você dar glória a Deus O problema é seu e de Deus Não é mau Quantos cantores Depois que sobe o pincaro Da fama Passam a ser coniventes Com o pecado Vida torta Vida imunda Deus não tem compromisso contigo Quantos pregadores Depois de chegarem a fama Deus nos tira lá da miséria Miserável que nem nós Só nós mesmo Minha gente Quem era eu e você Para estar diante Desta multidão Aqui esta manhã Quem éramos nós Os primeiros cultos Nós viemos para ser Meu Deus De chinelinho de dedo Com uma calça remendada Sem casa Sem nada Deus nos tirou Lá da miséria Deus nos tirou Lá do monturo Da imundícia E nos fez assentar No meio dos seus príncipes Diz a palavra de Deus Por que que você Está sendo conivente Com o pecado Você esqueceu De onde Deus te tirou Você esqueceu De onde Deus te tirou Você não sabe Que o seu ministério É sustentado Pela oração De fiéis Dentro da igreja Que acreditam em mim E você Afinal de contas Com quem você Está comprometido Você está comprometido Com você mesmo Ou com Deus Quanto os pregadores Chegam no pincaro Da fama E se tornam Coniventes Com o pecado Jejum Nunca mais Oração Nunca mais Não crê mais Em profecia Não crê mais Em novas línguas Não crê mais Em vigília Sua vida É apenas Uma vida De máscara Ele dominou A técnica Da pregação Dominou A técnica De pregar Ao povo A multidão E ele vai Só na técnica Ele vai Só na prática Perdeu A unção de Deus Está conivente Com o pecado Em nome de Jesus Soldado ferido Esta manhã Soldado ferido Esta manhã Recupere A tua autoridade Contra o pecado Agora Recupere A tua autoridade Contra o pecado Agora Recupere Eu sinto a glória De Deus Aqui esta manhã Recupere A autoridade Espiritual Precisamos De autoridade Contra o pecado Outra vez Deus permanece Tendo compromisso Com pessoas Separadas Do pecado Deus permanece Tendo compromisso Você pode dar glória A Deus Por isso Você pode dar glória A Deus Por isso Aleluia Precisamos recuperar A autoridade Para falar a verdade Elias disse Para todo Israel Por três anos e meio Não vai cair chuva E nem orvalho Sobre a terra Quando Elias voltou Elias era um homem De tanta autoridade Mas de tanta autoridade E Elias É um símbolo Da igreja No antigo testamento Pela razão Pela qual Ele foi arrebatado Mas outros motivos Também Em primeiro lugar O aparecimento De Elias É um mistério Diz a Bíblia Que apareceu Elias O tisbita Dos moradores De Gileade A igreja Do Senhor Jesus Também é um mistério Se Elias Era um mistério A igreja Também é um mistério Nós estamos aqui De uma forma Misteriosa Esta manhã Aleluia Eu estou aqui Com o pastor Silomar Pedroso E olhe bem Para ele Silomar Pedroso É italiano Alemão Eu vim da Angola Sou africano Mas sabe o que acontece Ele alemão Ou italiano E eu sou lá da Angola Mas tem um mistério Entre a nossa vida Eu olho nos olhos dele E ele olha nos meus olhos E nós sabemos Que somos irmãos Em Cristo Jesus Vamos morar No mesmo céu Aleluia Somos lavados Com o mesmo sangue Porque a igreja É o mistério de Deus A igreja é o único lugar Onde o branco E o preto Tem o mesmo valor Aleluia A igreja é o único lugar Onde o pobre e o rico Senta na mesma cadeira Todo mundo chora Todo mundo dá glória A Deus junto Aleluia A igreja é o único lugar Onde o homem sem cultura E o homem sem cultura Vale a mesma coisa Vale o poder do sangue De Jesus Elias é o mistério Em segundo lugar Elias é uma tipologia Da igreja Porque ele serviu de bênção Em meio a maldição E a igreja está aqui Para servir de bênção A meio a este mundo maldito Em terceiro lugar Elias É uma característica Da igreja Porque ele dependia Do Senhor Dependia de Deus Eu quero dar glória a Deus Pelo prefeito de Camboriú Pelo governador De Santa Catarina Mas a igreja Pastor Cizino Não depende deles A igreja não depende Do Senhor prefeito Com todo respeito a Ele Ele é uma bênção Para nós aqui Mas nós dependemos É de Deus Nós queremos ir a Deus Nós temos É compromisso com Deus Os ideões missionários É o movimento de Deus É eles que dependem de nós Em quarto lugar Elias é um tipo da igreja Porque ele se levantou Contra o pecado Olhe para mim aqui Escute bem Acabe chegou perto de Elias E disse És tu o perturbador de Israel E ele disse Não O perturbador de Israel É tu com os teus pecados É tu com os teus pecados Elias e Deus esta manhã Receba uma unção sobrenatural agora Para repreender o pecado Receba uma unção sobrenatural agora Para repreender o pecado Autoridade espiritual Autoridade contra o pecado Autoridade para falar a verdade Bendito e louvado É o nome do Senhor A quinta característica Do guerreiro missionário Desta última hora É separação total Separação total Vida disciplinada Vida separada Faz uma hora e meia Que eu estou pregando Você está cansado Já de receber o poder de Deus Não Não está cansado Então continue dando glória a Deus E dando liberdade Ao Espírito Santo operar Liberdade ao Espírito Santo operar Aleluia Bendito é o nome do Senhor Separação total É a quinta característica Que comunhão tem Deus com Belial Que comunhão tem a luz com as trevas Que comunhão tem o pecado com o Santo Separe a sua vida esta manhã Separe a sua vida esta manhã Separe a sua vida esta manhã Totalmente para Deus Separação total Quantos irmãos que estão aqui Que amam a santidade Quantos irmãos que estão aqui Que amam a santidade Amam a santidade Assembleia de Deus Nasceu assim Pastor Cisino Vida santa Sem exageros Com equilíbrio Mas vida santa Vida santa É o que Deus exige Santidade ao Senhor É o que disse O que está escrito em Josué Capítulo 3 Versículo 15 Santificai-vos O Senhor fará maravilhas No meio de vós Você está sentindo A maravilha de Deus Aí na tua vida Está sentindo Quem está com a vida santa Está sentindo A maravilha de Deus Separação total A sexta característica A sexta característica do guerreiro missionário É convicção de vencedora Eu quero pedir que os que estão assentados Se coloquem em pé por favor Se coloquem em pé por favor Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Convicção de vencedor Convicção de vencedor Você já viu algum soldado verdadeiro Recuar na batalha Não Mesmo que ele morra Ele morre convicto da vitória Diz a Bíblia O livro aos hebreus Que os heróis da fé Morreram sem ver o seu objetivo cumprido Mas morreram convictos da vitória Eu quero que você Vire para o seu irmão Que está à direita ou à esquerda De dois a dois Coloque o braço por cima dele Todo ginásio Porque quem sabe Tem alguém aqui esta manhã Sem convicção Desanimados Desanimados Olhe para o seu irmão agora E diga comigo A vitória é nossa Diga mais forte A vitória é nossa Diga mais forte A vitória é nossa Mais forte A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória Receba a vitória agora 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 Receba Receba a vitória 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 celebre a sua vitória agora celebre a sua vitória agora vitória, vitória, vitória vitória, vitória, vitória vitória, vitória, vitória Vitória, 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 Vitória Vitória, 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 Vitória Vitória Glória a Deus, Glória a Deus Olhe para mim aqui um pouquinho, escute Olhe aqui, escute O melhor está para acontecer agora Você está cheio da vitória de Deus E agora vem a última característica do soldado Diz a Bíblia Apresenta-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar Que maneja bem O soldado tem que saber manejar bem as armas espirituais Esta manhã você é um soldado de Cristo E agora você vai receber armas espirituais O Espírito de Deus está aqui para te ajudar a manejar Ele vai te ensinar a manejar agora É a sétima característica Saber manejar bem Irmãos, eu quero que você faça grupo de três Dê a mão de três a três por favor em todo o ginásio Três a três, grupos de intercessão de três a três Rápido, rápido, rápido Três a três em todo o ginásio Cantores, os pastores vão levantar as mãos comigo Porque você vai receber dons de Deus agora Você vai receber dons de Deus agora Você vai orar pelo seu irmão Ele vai ser batizado Dão de profecia, dom de línguas, dom de maravilhas Dom da fé, variedade de línguas Aleluia Você vai receber dons de Deus agora Armas espirituais Senhor nosso Deus e nosso Pai Estamos mais uma vez diante da Tua presença Mais uma vez diante da Tua presença Aleluia Distribui armas espirituais agora Distribui armas espirituais agora Distribui armas espirituais agora Distribui agora a senhora Distribui armas espirituais agora Aleluia Dá cada uma arma necessária para realizar o seu ministério Dá cada uma arma necessária para realizar o seu ministério as armas de ataque, senhora, as armas de defesa, derrama a armadura espiritual agora, compartilha, armadura espiritual agora, armas espirituais agora, aleluia, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, o dom da fé, dom de milagres, os dons de curar, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, profecia, sim senhor, reparte armaduras espirituais agora, reparte armaduras espirituais agora, reparte, reparte, receba, 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 receba armaduras espirituais agora, receba armaduras espirituais agora, receba, receba armaduras espirituais agora, charabaganda, rabaxarabacanda, aleluia, aleluia, receba, receba, em nome de Jesus receba, e em nome de Jesus receba, receba, em nome de Jesus receba, 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 em nome de Jesus receba, e com o senhor quer guerrear, pega agora a tua espada, e o senhor contigo está, na cabeça do serpente, Ele já pensou, o Senhor é contigo Por onde quer que for, glória a Deus Porque em Cristo há poder, glória a Deus Porque em Cristo há poder, glória a Deus Se te sentes perturbado, recorre a teu Pai amado Pois o mal será vencido, quando tem louva Se quiser, sem querer, eu não sei o que fazer O que Deus se dê, eu não sei o que a chama A vitória passarei, hoje a vida é vencido Pois a honra, a glória o Senhor é bom Deus, porque em Cristo há poder, glória a Deus Porque em Cristo há poder, glória a Deus Se te sentes perturbado, recorre a teu Pai amado Pois o mal será vencido, quando tem louva Glória a Deus Glória a Deus Por quem Cristo há poder, glória a Deus Por quem Cristo há poder, glória a Deus Se te sentes perturbado, recorre a tu Pai amado Pois o mal será vencido, quando tem louva Quando tem louva, quando tem louva Mas, sem querer, fica ao Senhor Aleluia